Torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao Maracanã, a sua casa, a casa do inesquecível. Hoje, Flamengo e Grêmio, segundo jogo que vai decidir quem vai à final da Copa do Brasil 2023. Ó, preciso dizer, esse vídeo está sendo direcionado para Ana de Giorgio. Olha, quanta coisa boa numa pessoa só, eu só escutei um minuto, eu não vi o vídeo todo de... No meu pé de serra, lá no meu pé de serra. Amei, Ana de Giorgio, saúde para você, cara. Todo sucesso do mundo e eu já estou contigo, tchau.